As imagens que vocês estão vendo agora aí é do caso da cidade de Jacarezinho, onde a mãe foi encontrada na cama de sua residência, morta a facadas juntamente à sua filha e o seu bebê recém-nascido. Vocês lembram desse caso? E eu vou trazer pra você aqui agora mais um episódio dessa situação. A gente não tinha trazido pra você essa parte da notícia em que a gente traz pra você a confissão do pai. O pai acabou confessando que matou essa família inteira aí. Os detalhes pra você na tela agora. As imagens pra você da situação, inclusive moradores ali do bairro mandaram imagens pra NPTV, são justamente essas imagens que você está vendo na tela também. Na cidade de Jacarezinho, mais um capítulo horrendo aí em um crime brutal que chocou todo o país, e isso foi revelado quando o principal suspeito acabou confessando à polícia civil ter assassinado a sua ex-namorada, a sua filha e o seu próprio filho recém-nascido. O suspeito, um jovem de 21 anos, era o pai do bebê de apenas nove dias, fruto do seu relacionamento com a vítima, Ellen Craveiro. Ela foi encontrada morta ao lado dos corpos de seus dois filhos, uma menina de cinco anos e o recém-nascido, em um crime que chocou toda a comunidade de Jacarezinho. Inicialmente, o suspeito negou as acusações, mas entrou em contradições, fortalecendo as suspeitas contra ele. Ele confessou ser o autor do triplo homicídio, que também pode ser classificado como feminicídio ou filicídio. O motivo por trás desse ato hediondo teria sido uma discussão sobre a paternidade do bebê. Em um acesso de raiva, ele esfaqueou Ellen e depois fez o mesmo com a filha mais velha da mulher. O suspeito nega ter matado o bebê, alegando que apenas o deixou no local, o que justamente se alinha com a hipótese da perícia de que a criança possa ter morrido de fome. A descoberta do crime ocorreu quando os vizinhos, alertados por um odor forte vindo da casa da vítima, chamaram a polícia. Ao entrar na residência, os oficiais encontraram uma cena terrível. Os corpos de Ellen e seus filhos já em estado avançado de decomposição. Surpreendentemente, durante o funeral, o suspeito, que ainda não tinha sido identificado como assassino, volta pra mim aqui agora, produção, ele foi ao velório da família e ainda estava pedindo por justiça para que o assassino fosse encontrado. Ele agora está preso, certo? Está em poder aí da delegacia de polícia civil na cidade de Jacarezinho. E eu peço sempre pra vocês aqui, que é pra gente fomentar mesmo aqui os comentários, o que um ser humano desse merece. Deixe o seu comentário aqui em mais uma notícia aqui na tela da nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente. E aí